Permita-me apresentar a vocês como anônimo, apenas como anônimo, pois satisficou apenas uma ideia, uma ideia de um mundo livre, sem opressão e pobreza, que não é comandado pela voz tirônica de um pequeno grupo de pessoas que detêm o poder. Acreditamos num mundo onde o verdadeiro propósito e prioridade é viver em liberdade, sem ser restringido por regimes corruptos, sem governantes morridos pela sede de lucro e poder. Talvez vocês tenham ouvido falar de mim. Anônimo gostaria de lembrá-los que o governo e o povo são, ao contrário do que dizem os supostos fundamentos da democracia, entidades com objetivos e desejos, às vezes, conflicando. A única ameaça que a transparência oferece aos governantes é a possibilidade dos cidadãos que recebem suas condutas condenáveis, fazendo com que eles descortem de suas escutas e convenem por tais comportamentos. Quando um governo é eleito, ele se torna representante da comunidade que governa. Isso significa, essencialmente, que as ações do governo devem ser tomadas não para o benefício dos próprios governantes, enfim, para o bem comum. Portanto, essas ações devem ser tomadas em nome de cada cidadão. É inaceitável uma situação em que pessoas, frequentemente, esquecem o conhecimento do que está tendo e tem feito em seu nome, por trás de portas fechadas. Nós não desejamos aliançar o jeito de viver de ninguém. Nós não desejamos citar nada a ninguém. Nós não desejamos aterrorizar a população. Anônimo desçaio sempre esteve no meio dela. Anônimo é a voz de cada oprimido tem rosto. Estamos em todos os lugares. Vocês nos veem, nos veem todos os dias. Somos seus colegas de trabalho. Amigos, a pessoa ao seu lado não olha. Estamos em todas as partes. Observando os erros dos governantes e a corrupção crescer a cada dia. Anônimo quer tirar o poder investido ao corrupto e devolver lá o povo. Que em uma democracia nunca deveria tê-lo perdido. O governo faz as leis. Isso não dá aos governantes o direito de violá-las. Anônimo veio observando há muito tempo a manipulação de informações. Largamente utilizado pelo governo e pela mídia. Chegou a hora de tomarmos uma atitude em relação a essa situação. Um governo sem transparência e um povo sem informação representa um enorme perigo para a democracia. O Brasil caminia cada vez mais nesse sentido. Colocando em risco o pouco de liberdade e direito do seu cidadão. É necessário, portanto, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade. Exigindo comportamento exemplar dos governantes. Ou seja, honestidade, prática, transparência, comprometimento com o rei-estar da população. Para isso, é necessário que todos formem uma atitude. Orição a demissão. Portanto, não seja mais um desculpado pela situação que vivemos. Traga tributária excessiva. Juros ao título. Sistemas de educação e saúde precários. Corrupção sem limites. Chegou a hora dos governantes conhecerem nosso poder. Nossa mensagem é simples e deve ser ouvida por todos os governantes. Não lindam para o povo e não terão de se preocupar com suas mentiras sendo expostas. Não façam acordos corruptos e não terão de se preocupar com sua corrupção sendo desnudada. Não violem as regras e não terão de se preocupar com os apuros que enfrentariam por causa disso. Governantes, não somos uma ameaça à sociedade, como vocês tentam propagar. Vocês nos temem porque somos uma ameaça aos que exercem de forma abusiva o poder. Além do mais, nós nos fazemos perceber a sua própria irrelevância diante de uma propriedade cada vez mais bem informada e capaz de lutar pelos seus direitos. Finalmente, não cometam o erro de desafiar os anônimos. Nós somos os anônimos. Nós somos uma legião. Nós não esquecemos. Nós não perdoamos. Nos aguarde.